Saudações, delícias de homens e vídeos a mais um vídeo aqui no meu alô, eu sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios ainda sem câmera, mas com o calendário na mão. Exatamente, rapaz, Alanios dos calendários muito loucos aqui, sortidos, porque nós temos que falar sobre Evolution 2022, que finalmente, pessoal, finalmente, eles liberaram pra gente aí o calendário com todos os jogos, que horário que vai acontecer, quais são as etapas que vão rolar aí na sexta, no sábado, no domingo e tal. Então, assim, a gente vai aproveitar pra poder mostrar tudo aqui pra vocês com o horário já convertido para Brasília, pra vocês saberem exatamente quais são os horários dos campeonatos que vocês mais querem ver. E aproveitar também pra poder já puxar aqui que nós, galera, fomos autorizados pelo Playstation aqui do Brasil, né, com parceiros deles e tudo, pra poder fazer a transmissão da Evo completinha pra vocês, entendeu? Então, a gente vai selecionar aqui os campeonatos que a gente vai conseguir cobrir pra vocês em termos de horário e tudo. E nós estaremos aí nos dias 5, 6 e 7, que acontece o evento, trazendo as lives aqui pra vocês no canal. Então, rapaz, ó, já aproveita, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos e pra vocês não perderem esse evento delicioso, que nós iremos fazer a cobertura completa aí dos principais jogos, pelo menos, e nós sabemos que teremos anúncios muito fodas acontecendo ali também. Então, vamos lá, Lani, deixa eu trocar a nossa tela aqui pra galera já começar a ver o que que tá rolando, começar a ver aqui as agendas de todos os 3 dias, na sexta, no sábado e no domingo, começando, galera, com a sexta-feira, mas passando alguns detalhes interessantes aqui pra vocês, vocês podem conseguir esse calendário aqui, conforme for, a gente deixa também no comentário fixado, lá no Twitter, da Evo, já deve estar disponibilizado lá pra vocês e tal. E aqui embaixo, pessoal, ó, eles já trouxeram as conversões dos principais fusos, entendeu? Inclusive do horário de Brasília aqui também, essa segunda linha já mostra pra gente e tá condizente com as colunas que estão sendo mostradas aqui. Então, como vocês podem ver, na sexta-feira nós teremos aí já Guilty Gear, Grand Blue, Mortal Kombat 11, Street Fighter V, Melted Blood, School Girls, Dragon Ball FighterZ, King of Fighters também e tal. Os principais jogos aqui acontecendo e aqui alguns jogos, digamos, menores, que não estão na line-up principal, vamos dizer, entendeu? Mas nós temos alguns aqui importantes também, como o próprio DNF Duel, que lançou recentemente e também estará lá na Evo marcando presença. Daí, Alanios, nós temos aqui também uma parte de Special Events, né, que eles falam aqui de painéis, entrevistas, exibições e mais, que eles vão mostrar algumas coisas lá pra gente, entrevistas, painel de desenvolvedor, provavelmente poder falar de alguns jogos e, quem sabe, novidades. Mas, nós temos aí as pools aqui, né, dos campeonatos que vão acontecer, inclusive no sábado e no domingo, que eles podem guardar essas novidades pra lá, né, mano? Ali no Team Spook e no 956 Productions ali, provavelmente são aqueles side tournaments. Então, você tem o evento principal, mas a Evo é enorme, né, então tem os torneios paralelos ali e provavelmente é o que vai acontecer. Exatamente, caras. Então, assim, já falando aqui do nosso calendário, pessoal, da Evo, inclusive a gente deve depois disponibilizar aí o nosso calendário feito aqui, assim, mostrando os horários tudo certinho das nossas lives na próxima semana, sem ser nesse final de semana, no outro. E aqui, nós teremos Mortal Kombat 11, como vocês podem ver, que com certeza a gente vai trazer aqui no canal, é um dos nossos carro-chefes, né, vocês sabem bem. Só que a gente deve trazer apenas a parte do Top 24, Top 8 nesse dia, porque é numa sexta-feira, a gente trabalha, então não tem como a gente fazer cobertura aqui à tarde e tal. É só mais no horário da noite mesmo. E essa etapa do Mortal Kombat, ela casa com alguns dos jogos aqui também, que a gente vai cobrir nos próximos dias, né, no sábado e no domingo, que seria o Street Fighter V, o próprio DNF que tá aqui. Então, ó, na sexta-feira, às 21 horas, como vocês podem ver aqui, ó, 21 horas, horário de Brasília, nós estaremos ao vivo aqui no canal do Meia Lua pra poder fazer a cobertura do Top 24, Top 8 de Mortal Kombat 11, beleza, pessoal? Obviamente, vocês podem pegar esse calendário aqui depois e ir acompanhando durante o dia esses outros campeonatos, esses outros pools que vão acontecer. E aí, nós temos aqui o Sabadão, Alanios, né, seguindo aqui o nosso calendário. Esse aqui é o calendário de sábado, como vocês podem ver. E aí, pra surpresa de nós aqui, eu acho que de muita gente, né, Mortal Kombat 11, cara, ele já inaugura aqui o início do Sabadão com o seu Top 8, galera, ó, às 14 horas do horário de Brasília, né, duas horas da tarde, nós já teremos aí o Top 8 do Mortal Kombat 11 pra poder fechar mesmo, já no sábado, e nós estaremos, claro, aqui no Meia Lua, ao vivo, pra poder conferir todo o campeonato com vocês e ver aí se realmente vai ter uma novidade ou não, conforme rumores que estão rolando por aí. E algumas coisas interessantes que aparecem aqui, Alanios, como a gente pode ver, é o próprio Multiversus, cara, que acabou de sair aí o Betinha, aberto pra todo mundo e tal, já vai aparecer aqui no Twitch Evo4 e tal, obviamente no canal do Melô também, como um campeonato aqui onde teremos um Top 32, porque não vão ser tantos jogadores assim. E aí o Top 8, ele vai acontecer às 21 horas aqui, e provavelmente nós estaremos ao vivo também pra poder dar uma conferida, porque vai ser muito interessante ver as partidas de alto nível desse jogo acontecendo, com tão pouco tempo que ele está disponibilizado pra todos, vamos dizer. E aí a gente provavelmente, né Alanios, deve pegar aqui também, se vocês concordarem, inclusive a gente já quer até o feedback de vocês aí com relação a isso, porque o DNF Duel, a gente está querendo pegar o Top 8 pra poder transmitir aqui também. Só que, reparem no horário, ele acontece meia noite e vai até 2 horas da manhã, o Top 8 do DNF Duel. E como é um jogo recente, a gente já trouxe algumas vezes aqui no canal, a gente gosta muito, a gente gostaria também de trazer aqui no canal, né Alanios? Sim, exatamente. No mesmo horário, ali também tem o Top 8 e o Dragon Ball FighterZ, entendeu? Então, a gente gostaria de trazer o DNF Duel, se vocês preferirem o Dragon Ball FighterZ também, já fala aí, porque a gente gosta dos dois, né Caião? É, não, os dois são muito bons, sempre rola algumas partidas assim de alto nível, principalmente no Dragon Ball FighterZ, ainda mais que é um jogo que está mais consolidado, está há muito mais tempo no mercado, então assim, as partidas que vão rolar aqui, meus amigos, o bicho vai pegar. Em contrapartida, o DNF Duel, que é um jogo mais recente, está aparecendo ainda aí os jogadores mais fodas e tudo, mas com certeza a gente vai ter partidas muito boas de alto nível também. E aqui nós temos os outros horários, né, de KOF acontecendo também e tudo, King of Fighters, inclusive, Top 48, Top 8 dele vai acontecer no sábado e as finais vão ser no domingo e tal. Aqui estão alguns dos jogos da EVO que já irão terminar a sua etapa no sabadão mesmo. No domingo, galera, no entanto, vejam só que coisa curiosa, nós teremos apenas 4 jogos no domingo para poder fechar aí a EVO com chave de ouro. A gente vai ter aqui King of Fighters começando o seu Top 8 às 14 horas e terminando aí às 18, né? Às 18 já começa a do Tekken, que termina às 21. Às 21 nós teremos aqui de Street Fighter V que nós iremos cobrir no canal Street Fighter V principalmente porque nós teremos novidades de Street Fighter VI. Já foi confirmado isso daí pela própria Capcom. Então, é bem possível que eles, depois do campeonato aqui do Street Fighter, né? Provavelmente meia-noite aqui quando encerrar, eles devem trazer trailers ou alguma coisa assim ou no meio da parada ou no início aqui mesmo. A gente não sabe o que a Capcom vai arrumar lá. Agora que o PlayStation está encabeçando esse evento, né, Alain? E aí, fechando com Guilty Gear à meia-noite. Ou seja, vai ser um domingo bem cheio, hein, mano? Bom, Street Fighter é a certeza que a gente vai estar aqui. Guilty Gear, difícil porque vai ser no domingo, então na segunda-feira, né, a gente... A gente trabalha foda. Trabalha cedo, né, então é difícil a gente cobrir aí o Guilty Gear. Embora eu vá assistir até dormir. Tekken 7 e o KOF XV, a gente está pensando em fazer também, mas aí a gente gostaria muito do feedback de vocês em cima de Tekken 7 e de KOF XV, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham e tal. Você vai ter quórum pra gente poder fazer, né, essa cobertura desses jogos aqui também. E claro que vai depender muito do nosso estádio espírito, porque o sábado vai estar muito cheio. Na verdade, assim, a gente não vai pegar o KOF XV e o Tekken 7, né, é um dos dois, e pra poder aguentar o Street Fighter V no final, tá, galera? Exatamente, cara, porque no sabadão a gente vai pegar provavelmente três campeonatos, aí já de uma vez, entendeu? A gente vai pegar o Mortal Kombat 1 às 14, o Multiversos um pouco mais tarde, se eu não me engano, às 21 que eu falei ali, e depois à meia-noite o DNF Duel ou Dragon Ball FighterZ. Provavelmente o DNF Duel mesmo, entendeu? Que é o mais recente e tal aí. Então vai ser meio complicado a gente pegar três aqui de uma vez, novamente, no domingão. A única certeza que a gente tem é, Street Fighter V a gente vai cobrir o top 8. Isso é certeza absoluta, entendeu? A gente vai deixar tudo agendado, bonitinho, com a live já criada e tal, pra vocês seguirem lá no dia. Mas o KOF XV e o Tekken 7, aí depende de vocês, com relação ao feedback e tal, e se a gente tiver em condições no dia. Esse é o calendário que a Eva disponibilizou, né, Alanios? E além dos campeonatos que nós vamos cobrir aí, graças à autorização do PlayStation, né, que, pô, ajudou demais nesse ponto, que a gente queria muito trazer pra vocês esses campeonatos aqui, nós teremos aí novidades de Street Fighter 6, como a gente acabou de comentar, mas é possível que apareçam, talvez, coisas relacionadas à Tekken, porque tem rolado rumores aí, coisas relacionadas, sei lá, mano, a Dragon Ball FighterZ também, porque teve um vazamento da Bandai recente, a gente não sabe exatamente de onde aquilo veio, muita gente fala que é fake, realmente pode ser, mas é bem possível que nós tenhamos surpresas, sim, né, Alanios, desses outros jogos. DNF que acabou de ser lançado aí, pode ser que eles aproveitem pra poder revelar algum personagem, o próprio Guilty Gear, a gente não sabe, entendeu? O importante é que nós teremos, sim, novidades lá, além dos campeonatos, pra gente poder cobrir e acompanhar ao vivo com vocês. E o Tiguero eu tenho quase certeza que tem alguma coisa, porque teve aí temporada, que acabou, tem uma nova a caminho. Coffee 15 é quase certeza que vai ter alguma coisa também, porque eles lançaram recentemente o gameplay lá do time Oroshi, né, e tem mais um time pra ser anunciado ainda, então há uma grande chance da gente ter pelo menos um teaser aí na Evo, porque é um ótimo cenário pra isso. O domingo vai ser um domingo de grandes anúncios ali. Sim, exatamente, cara. Então, meus amigos, é isso aí. Esse é o calendário completo da Evolution 2022, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7. E, obviamente, nós já deixamos aqui o convite pra vocês conferirem os principais campeonatos, pelo menos os que a gente vai conseguir cobrir, né, com a gente aqui no Meia Lua, cara. Já ativem o sininho aí, como a gente falou, das notificações, fiquem ligados aqui no canal. A gente vai programar os eventos com antecedência, já pra deixar no esquema pra vocês aí, vocês já seguirem. E a gente deve fazer, sim, uma artezinha com um calendário nosso, mostrando aí todos os eventos que a gente vai cobrir, com os horários, tudo bonitinho, pra disponibilizar na aba Comunidade pra vocês. Então, deixa aí embaixo como é que tá o hype, mano, pra Evolution 2022 aí, tanto para os campeonatos, quanto para os anúncios forásticos que podem acontecer. A gente vai adorar aí ver os comentários de cada um e não se esqueça, não me deixe o seu likezão, se inscreva no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais, vamos!